A As-salamu alaikum, Shupriya Doshak Mandali, Aashaya Kuriya Aapnaara Bhalo Aachchen, Shustra Aachchen Kishiri Bhi Pakkho Deggya Aapnaa Dirkhe Shagotajani Shurru Karchi, Aami Mohamad G.E.R. Larno Shupriya Doshak Mandali, Aashkiamra Chula Aashchichi Gajipur Tongi, Tongi Station Thheke Ekkitushamne, Haji Market Aapnaara Jainain, Aapnaara Jainain, Aapnaara Babu Legro Farm, Aarator Konradar Huchche, Engineer Rokibai Aapnaara Jainain, Aadara Jainainain, Aapnaara Jainain, A城 Kishiri, travaillrodhi ha, bakna, agraduri che yake tangani, ol Henainainainaka E aí Obrigado. O que você vê, tem um grande arroz. E eles estão olhando. Todos eles estão olhando. Não, mas olhando. Nós olhando ali é um grande arroz. Por isso, esteve claro o grande arroz. O grande arroz está com um grande arroz. O que você vê que é um sujeito? Sim, esse sujeito. Qualquer guru do seu sujeito? O que ele faz muito grande para você? O sujeito muito muito para você. Quanto tem que fazer? Sim, aqui há um bom de 300, mas o que é um bom? E a gente vê que tem que fazer um meio ambiente. Que é um exemplo que você sabe que um meio ambiente mais um meio ambiente? Mas um meio ambiente mais um bom? . . . . . . There are 60 srizan crossings. interactions? onde são? There are 60, noçoos orçoos. Inventar quesas essa, são todos os pais do mais depois. Então, há 4 dias. Por favor, há água e desomlaçada. Sim, é mesmo. Um aos filhos, muitos paisLEM. Foi muito legal. Back de trás, há uns lisos que os pais têm visto. Então está a nossa vida. Não estou, não está a minha vida. A minha vida, está a nossa vida. Então está a nossa vida. A gente tem um pouco de quebra. Quanto dia você está? Hoje em dia 13 dias. 13 dias. Então, agora você acha que você pensa que você está aqui? Sim, agora você está aqui. Não há mais de que que você está aqui. Então, mais em dia 16, 17 litros em dia. Então, 16 litros? 3 litros. Agora você está aqui. Agora você está aqui. Agora eu já estou falando. Agora eu estou falando. Eu estou falando, eu estou falando. Eu estou falando. se você gostou não é? Você gostou desse, se você gostou desse. Agora, você gostou de beber a 15? Você gostou de beber. Então, tem que ficar mais pua em casa. Então, se você gostou do mesmo, ryn carro. Não, mas não, se está. Você gostou de beber? Não, é nada do mesmo. Você jogou um só com minhas? Não. Um pouco, mas assim que podemos ver. Você gostou de ver com tudo. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. R$2,80. R$3,00. Vamos comparar com os 5 mil e de cada um. Seja com os 60 mil e de cada um no? No? 25 mil e de cada um. Então, a gente tem que ter 30 mil e de cada um. Na parte do dia, vamos comparar com os 5 mil e de cada um, vamos ver no que eu estou comendo. Aqui está a gente não tem que não ver, não tem que ver. E assim de dizer a gente, que as pessoas estão com os 30 mil e de cada um, não tem que ter 30 mil e de cada um. Então, a gente tem que ter 30 mil e de cada um. 10 mil e de cada um. Ok. Eu estou dizendo que estamos gevados de ver há um dos carros de que Kurga. Que ahum, os escravos söylem como é. Eu vou prender como nós, você é um o lado... Em gingerつira Rafa, eu disse de ver aí assim туда vai com menos as pessoas de Zuby compares para fazenda. E aquiNoite. Mas mais Within a sua frente, dentro de cada custo de todos 5,6,12. Segunda, você e trabaliza hoje no final da Rafa você. Na minhabo, eu já teve cada一個 milag Ganze por mês emFO. Isso. Então vamos lá por ver também! Analogando ele de novo. Somos muito bem para mim. Bem, está na sua vida, apenas nos moldem o propósito ao ok. Isso é o professor ou professor? Sim, eu sou muito bom. Eu posso dizer sempre que todos os outros, é a minha vida, é que há algumas coisas que eu tenho para mim. É o quanto é a essa? Eu sou e 10 a.m. 10 a.m. 10 a.m. É isso aí, Inshallah, o projeto de novo. Doi de novo. E então, o novo nab, o colo combo, chute e o novo novo. Ok, ok, você vê muito bem, o colorido está bem, olha, tudo está. O trabalho está com tudo, todo. E então, o novo nab, 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 o novo nab. Combo é muito bom. Então, vamos lá, vamos lá. é um fico one too 20 w dois dan O que é isso? Postalhão militar de todos os países. Isso é Deus? D preached que você está fazendo uma mãe? Não existe點點. O que é? Só bem que você está fazendocą? O que é o que é a mãe? Éampa Corinthians 23 sin fizeram 성공 por assisteях. 24, interesting temposdiria você está falando? É uma vez levaria a gente. Dtype-se fã. e já se faz com 80% de nossa vida. E já se deu a 120%, se tiver tics de 85% de nossa vida. Em Bangladesh 100% de nossa vida, tem muito mais quebrou. Então, vamos... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem com o ecran o dosros. 90, no TEC. Qual é só meu dinheiro. Como eu falo que seus olhadores mrantes��고 Getrol Des Discoveres eos. Em empresas, ele usa uma cria que possam fazer Andrea Pence. 19, no TEC. Toa suarijinha está no TEC. Então você precisa de aparecer. Aqui fica uma duda de ter mutation. Essa daqui é com certeza, tem... Dバ pena muitoạ? Todos os dias estamos aumentando por 2 meses. Todos os dias estão aumentando. Todos os dias estão aumentando. Todos os dias estão aumentando por 100% de 100% de 100% de 100%. Você não vai mais a 1.2%. Por isso, eu vou aumentar a 100%. Você não vai mais a 10 dias. Você não vai mais a 100%. A 100%. Deixe-se em uma olhada… Esse aqui é o problema, mais não aconteceu. Em todos os dias. Essa é a minha ideia, como isso havia sido fechado. E eu fiquei com si associando as nossas palavras, porque ela não tinha sido feito. Então, o dia 18 deitados nessaonteira, é tudo o momento. É o que você acha, haha. Então a hora de mostrar um pouquinho aqui. Mas damos ao final. Então é um planeado para mim. Atmoso. Ok, ela disse que mostили que está no raiz. Aqui está em Brasileiro. Aqui está atrás de Kajipur. Aqui está no caso aqui, Você também tem seu caro, né? Você tem que fazer isso mesmo? Sim, assim. Aí você tem que fazer isso mesmo? Então, como é que você precisa fazer isso? Você tem que fazer isso aí. É 87 anos. Aí você tem que fazer isso aí. Deve pensar em que não teria mesmo? Minha nessa duração de 3 horas. Sim. Sim. Então, você vê bem, você conhece muito bem do que você quiser. Você está aqui. Você está bem agora. É um pouco assim. Tá bom. Bem. Bem, muito boa. Bem, muito boa. E então é um juhul nabi. Todos você, tem ação. Como você disse, eu disse 10 pessoas nessas. Mais você é o nome de... Mais você também tem a nome de... Mais você ise o ser o nome humano. Não, não. Não, não. Essas foram ser como seitéis Pangladeira, Mais ele tem... Doutora é mesmo. É o futuro. Depois dos nabis ver aqui. Então, eu tenho uma colora. São todos os dedos. Olha aqui, olha aqui a colora. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui para minha mão. Meninaia aqui. Olha aqui, olha aqui. Então, olha aqui, olha aqui. Então, agora eu tenho, olha aqui, você precisa de uma machineira? 1 saque, agora é 1� cor. 1. Você pode olhar para o Senhor. ... ... ... Boa! Ingao, Bishal, boa 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 boa. Então, você já conseguiu isso? Eu sou fixado. Eu sou fixado. É uma próxima. Eu sou fixado. Fixado. Então, conto da, como? Como é que isso? Isso é muito legal. Isso é lindo. Olha lá, olha lá, olha já! Isso é tudo bom. Aí o que ela achou é positivo. Aqui devem ver mais. Não dizemos mais, não dizemos. Aqui devem ver. Não dizemos que essa segunda ação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí É tipo uma coisa de dinheiro. Então uma boa parte do que irmã de uma empresa que não teoricicou, onde eles me acham que eu saia com 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Isso é um e um dos mil que eu vou fazer e dois mil que eu vou fazer. Então lhe'll por fazer um 10 mil que ele faz. Entãobringen a compra desse料. Então, a gente fez 3 milhões de reais. E não tem no valor. Então, ela tem 100 milhões de reais. Então, tem 1.8 milhões de reais. Ok. Ok, e aí? E aí, Gabita? Gabita e Bokna não é tão grande, mas não é. A gente tem que fazer isso aqui. A gente tem que fazer isso aqui. Mas eu tenho que fazer isso aqui. Eu não tenho que fazer isso aqui. Ele falou isso aqui. Então, o que eu falo é que eu falo? Eu falo de uma coisa muito bem, mas eu falo. Eu falo muito bem. Ok, então eu tenho um bom de Deus. Obrigado. Obrigado.